. 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 tanto, passou um cachorro voando, mano eu tava olhando a janela lá, passou um cachorro voando, ele caiu aqui no quintal, olha só ele caiu ali no quintal, ó e ficou, agora tá olhando pra mim sim, velho é uma coisa tão doida que tem um cachorro voando mano, né, o vento tá sinistro mesmo mas, vamos lá pra quem veio pra aqui pra entender um pouquinho sobre a fase adulta bem, eu vou explicar uma coisa que aconteceu que é muito comum em muita gente eu quando entrei na fase adulta antigamente, eu sabia as coisas de internet eu sabia muito comprar internet ou, eu chegava e falava, pô mãe, eu quero uma coisa raramente ela me dava, né não, raramente não, ela me dava bastante coisa porque se ela ver esse vídeo, ela vai reclamar mas quando ela dava, ela me dava o dinheiro e nunca foi, aí teve uma vez, mano sei lá, mano, quando eu parei de estudar aí eu comecei a pensar assim um pouquinho pô, agora tem que crescer na vida, né e, foi emprego procurei emprego, essas coisas, só que antes disso vamos recapitular um pouquinho, antes disso eu achei que as coisas brotavam aqui em casa sabe, tá acabando alguma coisa brota, tá acabando outra coisa aparece dentro do armário, essas são coisas assim bem, bem estranhas velho, aí foi lá, minha mãe falou assim pô, vou fazer um suco de laranja falei, tá beleza minha mãe chegou e falou assim pra mim pô, vai lá buscar a laranja eu falei, tá, show tô indo lá e fui só que quando eu cheguei lá aconteceu o seguinte porque eu era bem enrolado, sabe eu não, sim, eu não sabia a diferença entre a laranja e a tangerina era uma coisa bem estranha porque é bem complicado sim, tá aparecendo coisas aqui no fundo do meu quarto que eu tenho, eu coleciono a porra toda eu gosto de colecionar a merda toda olha só tem até latinha de desodorante lá em cima acho que dá pra ver tem latinha de desodorante tem R2D2 tem a Lucila ali de de eu esqueci o nome daquela porra acho que é borracha mas voltando porque eu acho que eu me perco bastante no assunto o cachorro acho que tá ali ele ficou direto, mano acho que aconteceu alguma coisa com ele o vento foi bem forte ele bateu no chão e ficou voltando ao assunto porque eu me perco bastante sobre sobre o assunto que eu estou falando porque eu começo a falar uma coisa entro em outro assunto e me perco mano, olha só voltando ao assunto do vento a minha janela só parou de tremer porque eu botei papel na porra toda olha só tem papel na merda toda, mano tem papel ali em cima tem papel ali embaixo é tudo pra parar de tremer senão a janela fica assim, ó mano, pra dormir de madrugada é uma merda pra dormir de madrugada com essa janela tremendo tá foda tá sinistro voltando ao assunto vamos voltar um pouquinho eu fui ao mercadinho comprar o que? a laranja que minha mãe pediu e aconteceu o seguinte então, moço onde é que fica a laranja? a laranja, senhor a laranja fica ali do lado da tangerina ah, do lado da tangerina? tá, tá bom show, valeu oxi, velho o que é laranja o que é tangerina? os dois são a mesma cor, velho o que é que eu faço? eu ligo pra minha mãe minha mãe vai falar que eu sou burro eu pergunto pra moça do caixa vão falar que eu sou burro o que é que eu faço? qual é a diferença entre as duas? mas se eu levar uma e for a outra as duas são laranja as duas são... ah, vai essa daqui mesmo isso aí vai essa daqui mesmo sabe aquela dúvida? sim, eu fiquei nessa dúvida porque é uma coisa bem complicada sabe? naquela época eu vou falar a verdade até hoje eu me confundo nessa porra ainda chegou a hora de pagar pagar as coisas, sabe? tem uma hora que a pessoa precisa pagar ela precisa e minha mãe o que ela falou? paga no cartão ela me deu o cartãozinho cartãozinho de crédito, certo? ela me deu o cartão de crédito toma aqui, paga no cartão aí eu falei é só entregar o cartão pra ela? minha mãe falou é só entregar o cartão pra ela beleza fui feliz, né? feliz da vida chegando lá o que que aconteceu? eu fui pagar o bagulho e aconteceu o seguinte é... tá aqui crédito ou débito, senhor? é... crédito ou débito? não, é cartão não, mas como assim cartão? é crédito ou débito? é cartão não, mas então é cartão mas é crédito ou débito? então, mas cartão tem crédito e débito, porra então, pô, cartão é cartão, crédito ou débito? porra, minha mãe falou que era cartão tá perguntando se é crédito ou débito, cara? porra, é cartão cartão cartão, sabe o que? cartão, passei na maquininha assim cartão peraí que eu vou ligar pra minha mãe peraí tá bom, então liga pra sua mãe, senhor porra, tô falando se é crédito ou débito ai, meu senhor, ela tá tocando, peraí oi, filho oi, mãe então, tem uma mulher aqui perguntando se é crédito ou débito já falei pra ela que é cartão então, filho, é... é débito é pra passar no débito mesmo ah, é débito? pô, mas você falou que era cartão, mãe então, pô mas eu disse que era cartão então, cartão é débito pô, mãe, tá... pô, mãe eu expliquei pra você expliquei expliquei sim expliquei não expliquei sim não, você não explicou não explicou pra mim ah, tá bom tá bom, tchau tchau você tá fazendo certo tá bom tô levando beijo, tchau tá bom, tchau beijo, tchau então, falei, falei era débito, pô era débito, pô mano fazer adulto é uma coisa bem complicada então se você gostou do vídeo, mano eu sei que pode ter sido um vídeo um pouquinho pequeno mas eu tô voltando nesse negócio de vlog porque eu gosto bastante de fazer vlog eu me sinto bem eu gosto então, se você gostou do vídeo, mano se você entendeu a fase adulta se você tá entrando na fase adulta agora e tá se perdendo um pouquinho mostra esse vídeo pro seu amigo que também tá nessa situação e é a situação de desemprego assiste o meu último vídeo a última paródia que eu fiz porque ficou muito maneiro eu alcancei 300 visualizações no vídeo e eu tô gostando bastante porque tem gente que me elogiou teve um feedback positivo eu gostei bastante disso e eu vou voltar a fazer paródia eu tenho um amigo aí que ele escreve umas letras muito maneiras e eu dou um tema mano, eu só falo tema o cara brota a letra assim em menos de 5, 10 minutos ele já tá com a letra completa assiste a paródia que eu vou tá deixando aqui no acho que é aqui aqui no cardzinho aqui em cima curte a minha página no facebook que eu vou tá deixando aí no link na descrição se inscreve no canal deixa o like nesse vídeo se você gostou eu vou tá buscando algum tipo de tema diferente de vídeos pra trazer aqui no canal eu tava querendo fazer um negócio muito maneiro aí que é um segredo que eu quero deixar aí porque eu vou tentar fazer não é certo eu vou tentar fazer mas eu vou tentar buscar o máximo fazer porra, eu falei fazer 28 mil vezes mas é isso aí se inscreve aí no canal compartilha com os amigos tamo junto é nóis e fui! e fui!